Muito bem, estamos de volta. Agora sim vamos aprender mais sobre como cuidar da saúde das nossas crianças. Criançada por aí já está na escola? O que você mandou na lancheira? O que será que eles estão comendo na merenda quando você não está vendo? É gente, o aumento da obesidade infantil é um problema de saúde pública que preocupa, porque de acordo com os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o número de crianças com excesso de gordura corporal pode chegar a 75 milhões até 2025. E ainda segundo a entidade, se não forem tomadas medidas para frear esse ganho de peso infantil, o Brasil vai ocupar a quinta posição no ranking de países com maior número de crianças com obesidade até 2030. E para entender como criar um ambiente saudável para os filhos e influenciar positivamente os hábitos deles, nós vamos conversar hoje com a doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida. E eu quero fazer uma pergunta bem pessoal aí para você, como é que anda a saúde dos seus filhos? Como é que anda a saúde dos seus netos? Você percebe que os lanches, que as refeições precisam aí de um ajuste? Conta para mim aqui no WhatsApp, quero a sua participação e já aproveita para salvar o nosso número aí na sua agenda, está passando aqui agora, tem o QR Code para você usar, você pode escanear ele e salvar o nosso contato aí, mas eu vou falar, nosso número é 12-982-666-0004. Doutora Daniela Cano, bem-vinda ao Vida e Saúde, obrigado por participar com a gente mais uma vez, tudo bem? Oi Teru, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Doutora, estou feliz, minha vontade era receber a senhora aqui no nosso estúdio, realmente a gente fez planos, mas por conta desse momento complicado que ainda estamos passando da pandemia do coronavírus e com o aumento de números de casos pela variante Ômicron, a gente aqui do Vida e Saúde continua com as medidas de prevenção, por isso nossas entrevistas ainda serão feitas por chamada de vídeo, o que não vai afetar a qualidade do conteúdo que a nossa equipe preparou para você aí de casa, que a doutora Daniela também tem preparado. E a gente está aqui com esperança de que em breve nós possamos receber os nossos convidados aqui no estúdio com a gente. E doutora, já estou contando com a sua participação aqui ao vivo quando a gente puder trazer, tá? Pode contar Teru, já estou pronta. Doutora, é o seguinte, muita gente acredita que aquela criança mais gordinha, mais fortinha, mais gorda mesmo, é a criança saudável e aquela criança mais magra é aquela criança que talvez esteja desnutrida, ainda corre essa ideia. Como é que a gente sabe, como é que a gente sabe que está passando dos limites, que aquela criança está já entrando em obesidade, está entrando no sobrepeso e vai enfrentar problemas de saúde? Isso é muito sério, Teru, porque muitos pais ainda hoje, e avós principalmente, acham que aquela criança mais fofinha, né? Aquela criança mais saudável e fica dando um monte de fórmula, até para de amamentar no peito, achando que aquele aleitamento materno não está sendo suficiente e dá mucilão, né? Dá nestom e começa a dar um monte de suplementos aí, alimentos que não têm muitas vitaminas nem minerais. E aí essa criança começa a entrar no sobrepeso e obesidade, quando ela vai no pediatra, e aí o pediatra coloca naquele gráfico da Organização Mundial de Saúde, a gente precisa ver a altura da criança, o tamanho dela, a idade e o peso que ela está desenvolvendo. Então, se naquela curvinha estiver acima do normal, então esses pais e o médico já tem que estar em um estado de alerta. Agora, essa medição, essa oferição de peso e altura, essa curva que é feita mês a mês da criança, e depois mais para frente, ano a ano, ela é muito importante, mas analisar o que passa na mesa e quais são os hábitos de consumo dessa família também é igualmente importante, né doutora? Muito importante. A criança vai comer aquilo que a família está comendo e aquilo que é ofertado para ela. Muita gente, às vezes, vai no consultório, não é? E os pais falam, ah, olha só, minha filha está comendo tudo errado. Aí eu falo para os pais, mas quem que está comprando essa comida para a criança? A comida não apareceu lá na mesa à toa. Quem coloca a comida no prato e oferece as coisas para as crianças são os pais. Somos nós, minha gente. E olha só, dá uma olhadinha nesses fatores de risco. A gente listou aqui só os principais fatores de risco. Dieta desequilibrada, a falta de exercício físico, sedentarismo, alguns fatores psicológicos que, aliás, doutora, têm aumentado bastante, e também o histórico familiar que podem, tudo isso pode contribuir para o aumento de peso e para a obesidade infantil, né? A causa da obesidade infantil, ela é multifatorial. Ela vai envolver fatores genéticos lá que correspondem de 25% a 40%. Hoje a gente tem vários genes descritos, né? Que aumenta a fome, diminui a saciedade, né? Diminui o metabolismo. Mas, grande parte tem a ver com comportamento, não só da criança, como da família também, que ela acaba copiando o que se faz na família e também o meio ambiente em que ela está inserida. Se ela tem um ambiente obesogênico, que a gente fala, onde é ofertado muita comida gordurosa, cheia de açúcar e refinados, ela tende a ser mais obesa também. Doutora Daniela Cano é médica da família, médica do estilo de vida e também é autora de um livro muito interessante, Se Minha Barriga Falasse, é coautora junto com a Débora Borges. E tem gente, doutora, que ainda acredita que conversa sobre alimentação com os filhos é uma conversa que eles não entendem. Depende do jeito que a gente fala? Como que você vê a importância dessas conversas com eles? É muito importante que os pais se sentem à mesa com as crianças, né? O momento de comer é um momento sagrado, na verdade. Então, as famílias estão comendo cada vez menos com as crianças. E isso a gente acaba perdendo aquele momento de educação. A educação é feita na escola, mas começa já em casa. Então, quando você está explicando para a criança o que tem no prato, por que está sendo ofertado aquilo, com certeza ela entende. Assim como ela entende também o que faz mal. Bom, a gente preparou aqui, doutora, alguns dos principais erros na educação alimentar das crianças. Eu vou começar com esse erro aqui, que tem a ver com aquilo que a gente oferece para os nossos filhos e a motivação. Então, às vezes a gente fala assim, olha, se você não comer toda a sopa, você não vai ganhar a sobremesa. Ou se você não comer salada, eu não vou levar você para a sorveteria mais tarde. Como se a comida, que é de fato a comida boa, fosse a vilã, né? E a sobremesa, o docinho, aquela coisa que seria um extra, fosse realmente o principal da comida. A gente, às vezes, peca pela nossa atitude. Então, sem perceber, isso é uma atitude muito comum entre os pais, adultos, avós, que estão perto das crianças, não é? Oferecer o sorvete, a porcaria, como se fosse um prêmio. E isso, indiretamente, vai afetando no nosso subconsciente, que aquilo que faz mal é que é o prêmio. Então, a gente cresce com aquilo e, quando fica na idade adulta, a gente associa uma comida que não faz bem com uma coisa muito boa, uma emoção boa, como se fosse um prêmio que eu ganhei. E muita gente acaba comendo doce nessa situação. Muito comum acontecer isso nas famílias, Teru. Eu queria trazer, ainda usando essa coisa que você trouxe, doutora, às vezes, a ida a uma lanchonete, a ida a uma sorveteria, acaba sendo um programão e a comida de casa, a comida de todo dia, que deve também ser atraente, que deve ser divertida, que deve ser colorida naturalmente, acaba se tornando, assim, um fardo, né? Para os pais que têm que preparar e para os filhos que têm que comer. Essa atitude, essa mudança de... Essa inversão, eu diria, de papéis, precisa acontecer primeiro com os pais. Promover comida gostosa e saudável em casa. Também, porque senão fica na cabeça da criança que a gente só come bem quando está fora de casa. Então, por isso da importância, principalmente da mãe, estar mais próxima das crianças e preparar uma mesa, a farta, oferecer variedade de frutas e verduras todos os dias, uma alimentação colorida, agradável. O momento de comer deve ser um momento agradável, educativo e também lúdico, né? Para que as crianças se sintam bem, é confortável mesmo em casa. Legal, gente. Olha, aqui no Vida e Saúde tem muitas ideias para você fazer isso. A Arlete sempre propõe receitas legais para você usar as ferramentas que a gente propõe. Tem uma playlist lá no YouTube e tem também o nosso Instagram com várias ideias para você. Olha essa daqui, gente. castigar quando a criança não come tudo. Ou ameaçar, né? Olha, vou pegar as cintas se você não comer tudo. Por que esse é um problema, doutora? A gente saiu de um país que tinha muitos desnutridos e agora a gente está passando por um país quase obeso com relação ao público infantil. Sim, nós estamos passando, inclusive os americanos, em obesidade infantil, né? Teru, isso é muito grave. Então, as crianças estão obesas e desnutridas. Elas estão comendo muita coisa que engorda, mas que não está dando as vitaminas e os nutrientes que elas precisam. Então, a gente tem que cuidar muito para não associar emoções negativas com o lato de comer. Porque isso pode se transformar num transtorno alimentar, numa compulsão alimentar lá na frente. Ó, coloquei aqui mais uma peça aqui no nosso Tetris com tipos de comida que, na pirâmide alimentar, estão lá no topo do topo. Quando tem, né? Porque muitas pirâmides mais modernas nem mencionam mais esses alimentos. A gente tem que tolerar eles na nossa dieta e não incluir propositadamente, né, doutora? Exatamente. Mais uma vez, faz parte da nossa rotina e dos adultos prestar atenção na nossa dispensa. O quanto a gente está comprando de coisas saudáveis, mais in natura, frutas e verduras, e o quanto a gente está comendo de ultraprocessados, que são esses alimentos industrializados, que tem muito açúcar, muito sal e muita gordura. Eu estou trazendo mais uma peça aqui, porque a criança gosta de testar os nossos limites desde bebezinho. Então, você que é pai, você que é cuidador, você que está aí na cantina da escola, a criança às vezes vai ver uma coisa verde, uma coisa vermelha, uma coisa amarela. Lá em casa eu tenho dificuldade com os laranjados, por exemplo, uma abóbora. A primeira coisa é não, não quero, mãe, não gosto. Mas já provou? Então, às vezes, a gente precisa ser criativo, né, doutora? Colocar num suco, colocar, por exemplo, eles amam cenoura lá em casa. Então, eu faço o bolo, eu faço palitinho de cenoura. Tem que driblar e ensinar. Eu não engano, não. Eu não gosto de dizer o que não tem, né? Mas ensinar que tem que provar de tudo um pouco. Exatamente. Aí vai o papel da mãe, né, Teru? Tem aquela paciência, mas persistir também. E é importante, você, por exemplo, é uma mãe saudável, né? As mães que não são saudáveis, geralmente, não têm essa paciência porque elas mesmas não fazem pra elas. Então, a importância de ser o exemplo, né? Então, a mãe tem que ter essa criatividade, ter paciência e também ser o exemplo aí pra essa criança. Doutora, agora, a gente também não pode dizer sim pra tudo. Essas férias, eu, meus filhos estavam, assim, naquele clima, né, de vamos sair da rotina, vamos fazer coisa diferente. E eu fui várias vezes abordada com mãe, compra salgadinho. Mãe, tô com vontade de comer salgadinho. E a gente passou as férias inteiras, ninguém comprou, ninguém ganhou. Dizer sim sempre não é uma coisa boa, né? Exatamente. A criança precisa saber do limite. E se os pais não colocam isso, elas não vão saber. Então, elas não têm noção ainda, né? Essa capacidade de abstrair o que aquilo vai fazer mal pra ela no futuro. Então, aí cabe aos pais, né? Esse processo educativo de ter paciência, né? E saber dizer não também. E aí, a gente pode oferecer, né? Ao invés de falar não, porque a gente reage muito mal ou não, oferecer duas opções. Ó, você tem o suco de laranja e o suco de uva, qual que você quer? Hoje nós temos maçã e temos laranja, qual que você quer? E aí, a criança tem essa capacidade, então, de escolher entre duas coisas saudáveis. Legal! Ah, outra dica, gente, é assim, olha, não, não vou te dar salgadinho porque não faz bem pra você, mas tem essa opção, você quer? E aí, a criança já vai criando uma consciência. Na hora, gente, gera revolta, gera protesto. Aguenta firme que nosso papel de pai é segurar a atenção e o papel das crianças é fazer essa atenção acontecer. Faz parte do desenvolvimento que a gente precisa fazer. Deixa eu pegar essa daqui, essa outra peça, que vai falar um pouquinho sobre servir sempre a mesma comida, como isso pode se tornar uma armadilha, porque a gente enjoa, a gente que é adulto enjoa, imagine uma criança comendo todo dia, se é um vegetariano, arroz, feijão e salada, ou sempre a comida feita do mesmo jeito, com o mesmo tempero. É importante ir mudando, né, doutora, variar os nutrientes. É, com certeza, a gente precisa acostumar muito o nosso paladar. A gente fala que o paladar infantilizado aceita muito bem o açúcar e o salgado, o sal. E aí, muitos adultos hoje continuam com o paladar infantilizado. A gente precisa expor a criança ao ácido, ao amargo, ao cítrico e ela ter essas diferentes experiências. Então, os pais também precisam ter isso pra gente não ficar com esse paladar infantilizado e só aceitando sempre a mesma comida, uma dieta monótona. Aí, quando vem qualquer coisa diferente, não aceita mais. Entendi. E a gente pode fazer isso, gente, de maneira criativa também. Lá em casa, ninguém come rúcula assim de comer. Eu sei que em casa tem várias crianças que comem gostoso, mas se eu colocar um pouquinho de rúcula junto com alface, um pouquinho de agrião junto com alface, eles vão entender que tem alguma coisa diferente e vão conseguir provar um pouquinho de cada coisa. Antes de colocar essa placa aqui, essa peça, chegou uma interação que eu quero trazer aqui da Jane. Doutora, quantas refeições a criança que tem entre 3 e 6 anos precisa fazer ao dia? Será que é certo dar lanches entre as refeições? Quer saber a Jane, doutora? Porque também a nossa dica aqui agora é cuidar com... Olha aqui, minha gente. Cuidar com os lanchinhos fora de hora. Ai, ai, ai. É, a gente precisa ver qual que é a rotina dessa criança. O ideal... Hoje a gente sabe que principalmente os brasileiros não tomam café da manhã com os pais. E ai, se não toma essa principal refeição do dia, ela vai começar a sentir fome entre as refeições, ai acaba comendo snacks, geralmente na escola, né? Com, às vezes, um pão de queijo, um salgadinho frito, um refrigerante. E ai, isso não tem vitaminas e nutrientes. E ela vai ficar com aquela fome oculta que a gente fala. Porque o cérebro tá recebendo a comida, mas não tem as vitaminas e os minerais que ele tá pedindo. E ai, a gente acaba comendo, comendo, comendo e nunca tá saciado e a criança sente fome o tempo inteiro. Então, se ela comer um bom café da manhã, não pular o café da manhã, é um bom almoço e uma boa janta, ela pode fazer os lanches na escola, porque provavelmente ela tá brincando, tá bem ativa, mas que sejam lanches mais saudáveis do que só salgadinho todos os dias. A gente precisa colocar opções saudáveis aí na lancheira das crianças. Olha só! Então, gente, cuidado com esses lanches. Não, não diga sim a todo tempo. E essa última dica aqui, doutora, vou encaixar dessa maneira, tem a ver com não posso falar, exigir e fazer outra coisa. Então, eu quero que meu filho coma arroz integral, mas eu não dou conta. O arroz cresce na minha boca, não consegue descer. Eu quero que meu filho tome suco e eu vivo tomando meu refrigerante escondido. Eu quero que meu filho emagreça, eu vivo fazendo aquelas dietas malucas. Então, ser exemplo é, antes de mais nada, o essencial, né? Exatamente. Eu tô aqui nos Estados Unidos, na casa da minha cunhada, eu vejo que ela come muitas coisas cruas. Pimenta cru, quiabo cru. E as minhas sobrinhas, a Laurinha e a Sofia, elas comem. Uma tem quatro, outra tem oito anos. Elas veem a mãe comendo e elas comem também quiabo cru. Você acredita, Teru? Que lindo! Então, a gente precisa abrir os nossos horizontes como pais, como cuidadores, antes de querer que nossos filhos também sejam mente aberta com relação à alimentação saudável, né doutora? Porque quando a gente fala de obesidade infantil, a gente não pode pensar em dieta, a gente não precisa pensar em algo que precisa ser feito de uma maneira chata, de uma maneira, um esforço inicial mais intenso, vai ser necessário sim, mas um esforço em conjunto. Chegou uma interação, doutora, que eu quero trazer na tela agora, da Miriam Brasil, lá de Itacurubi, na Bahia. Ela disse o seguinte, tem um filho de sete anos que é autista e tá acima do peso. Como a gente mora em Chácara, temos uma alimentação saudável com muitas frutas e legumes orgânicos. Será que o autismo poderia ter desencadeado essa obesidade infantil? Eu quero saber a Miriam. Olha que pergunta, doutora. Não sei se você vai responder agora pra gente, porque esse é um caso bastante específico, né? É, mas a gente sabe hoje que o autismo tem muito a ver com a desbiose intestinal, que pode ter a ver, sim, com o aumento da obesidade. Então, é bom que ela esteja com o pediatra, não é? Que acompanhe essa parte nutricional ou uma nutricionista especializada nisso. Então, olha, pode ter relação, sim, Miriam. Chegou mais uma interação aqui, doutora. Vamos ver, a Irene Moreira tá perguntando, tá dizendo, né? Meu filho tem cinco anos, não come arroz com feijão e salada. Ele só quer comer alimentos ruins e já está com sobrepeso. Como é que eu faço pra conseguir introduzir alimentos saudáveis na dieta dele? Irene, você tá bebendo esse programa, né? Fica com a gente. E aí, doutora? Sim. Irene, a gente vai ter que mudar as compras. Não é de uma hora pra outra que ele vai começar a comer saudável. O paladar dele já deve estar um pouquinho aí viciado, talvez, pelas coisas que você tem oferecido pra ele. Então, aos pouquinhos, não é? Você tem que colocar o feijão com alguma coisa que ele gosta. Isso que a Têrio falou. Apresentar o alimento de uma maneira criativa, colorida. E aos pouquinhos, tá insistindo. Se você fala assim, ah, come feijão. Ah, não tem feijão, mas vai ter nuggets. É lógico que ele vai comer o nuggets, a batata frita. Então, quanto menos coisas que sejam porcarias, né? Você tiver aí pra oferecer pra ele, melhor. Porque criança não vai morrer de fome. Então, o que você tiver em casa, ele vai acabar comendo, né, Têrio? Na verdade, essa é uma dica que a doutora Daniela tá dando preciosa. A gente tem medo. Eu vou falar porque eu sou mãe de três. A gente tem medo de, olha, não quer comer o que tem aqui na mesa e a criança vai ficar com fome. E depois, daqui a um pouquinho, a gente libera, né? Se é uma criança menor, dá uma mamadeira ou dá uma porcaria, um lanche que ela gosta. Vem cá, Irene. Segura essa onda porque, às vezes, ficar uma refeição sem comer vai gerar uma fome de leão na refeição seguinte. E aí você vai ter a oportunidade de oferecer alguns alimentos que são bons, que são saudáveis. E eu vou te dar aqui dicas de leitura, Irene. Vem cá comigo, ó. Acessa no site da cpb, cpb.com.br Se Minha Barriga Falasse, é um livro bem legal pra ler junto com a criança. E tem um outro material também da Agatha Lemos, eu não me lembro o nome agora, que ela vai tratar desse assunto. Então, olha, quanto mais informação junto com a mudança de hábito, junto com levar em parques, levar em locais em que a criança vai criar hábitos saudáveis de atividade física, melhor. Vai estimular a fome e aí você segura na hora de comprar aqueles alimentos que não fazem bem. Como é que é o nome do material? Desculpa. Guloseimas do Bem. Não, tem um outro material da Agatha Lemos que é pra criança. Quebrei aqui a perna do diretor. Não, é material pra criança. É uma história muito legal. Vale a pena pesquisar, a Agatha Lemos é autora também desse material. A gente vai ficando por aqui nesse papo, mas calma, a Vida e Saúde tem muita coisa pra acontecer. Quero agradecer a participação da doutora Daniela Cano, parceira aqui do Vida e Saúde. Você de casa gostou das orientações? É, ela tem muitas dicas pra você. Acessa os conteúdos postados no perfil. No site, vou passar o site primeiro, sousaúde.com, tá aqui, sousaúde.com. E também o perfil do Instagram, arroba sousaúde. Doutora, obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, Teru. Tchau. Tchauzinho. Muito bem, gente. Pega o tênis, arrasta essa cadeira, esse sofá. Faz um espaço aí onde você tá, porque a gente vai fazer um intervalo. É o tempo de você colocar o seu tênis, de repente colocar uma regata, uma roupa confortável pra fazer, acerte o passo, do jeito que a gente gosta, logo depois do intervalo. Tânia Santos já tá se aquecendo por aqui. Você também vai fazer junto, né? Muito bem. E ainda hoje tem barrinha saudável. Olha que receita maravilhosa pra você fazer. Olha aí, um pontapé inicial pra uma comidinha saudável e gostosa, sem açúcar. Gente, pra você fazer junto com a gente já, já. Tchau. 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 Tchau.